Vai rise up Rise up Rise up Rise up Rise up Peraí Tem respawn, eu acho Tem ali mesmo, pra eu marcar essa passada Tem, GG Game on Game on Pegou o buracão Pelou o buracão Pelou o buracão Tem ali Tem ali Tá vindo Vai moleque O outro tá respawn, mata esse Tá vindo atrás de você Entrou no bomb Tem mais um Oh my god Wise up Oh my god O Fazer prego, otário Não dá pra pegar Costa mais na parede Não dá pra pegar Não dá pra pegar Passou exterior Passou banheiro, ajuda ele Toma Caralho, e esse é o Que tipo dele Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, Tachi Tá na B o cara Ou tá Ou tá lá Vai Tachi, se tu morrer o Lucas Russo Tá na Tachi, tá na Tachi Tira, tá no respawn Ou não Tá na caixa do respawn Tá vindo o Lucas Ele vai atacar o cara Meu Deus Ai o cara tá fico jogado em viagem Meu Deus Que pressão Eu tô nervoso Tá nervoso na live Ao vivo Não, não aparece não Não aparece não cara Tem tela esse jogo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Pelo, pelo lado Agacha, agacha Boa Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Tachi, aperta a shift Escorro pra direita Tu fala pro Tachi esquerda Ele pensou Meu Deus Vai tomar no cu Dois lados Caralho, vuzinho em cima Atrás, atrás, vuzinho Hahahaha 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 E cima, e cima, e cima, e cima E aí Cara, ele matou errado Ô, ô, na moral aí cara Olha isso aí na live do Lucas Meu Deus Meu Deus O vuzinho matou o cara errado Achou que era certo Vizão pra trás, cara Ai, meu pau tá coçando Ai Caralho, Tachi Caralho 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 Ai, calma aí, cara Antônio Vigolo Tá te seguindo aí, cara Sua esquerda, provavelmente Ei, medo 4HP e um sonho Eu não Mano, ele saiu Não, 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 não Eu sou Deus Você Não me leva nada É Deus É Deus Falou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá andando Embaixo ainda Para quieto Para quieto Calma, tá no bom Calma, calma Fica, fica, fica Ele vai subir Ele tá vindo Fica Fica GG GG Muito bom Meu Deus Ele é muito rei Muito rei Muito rei Muito rei Eu faço isso em tempo da terra Eu sou muito mito Palmas para mim E humilde Fica Flag 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 Eu dei tiro Eu dei tiro Eu te aguento Eu te defino Que da puta Ele foi Nossa 3 6 A segunda foi mais legal. É não? É, porque eu caí, agachei. E aí, Luiz, tá beleza? Não sei se tem esquerda não. Ah, eu acertei, véi. Filho da puta. Subiu Duto. O cara correu. Tem duas costas. Duto ainda. Duto, Duto. Ai, tá aí, o cara tá aí. NALALALALALALЛOOOOESS Não, 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 não. Quem me pegou? C ?" A moral, cara. O cara errou muito tiro, mano. Uuuh, oi É um rebelde É um rebelde Mugando o barril Deixa meu ex Deixa meu ex Tá fechado É a lenda, é a lenda É a lenda Amiata Seguraram Marca em cima a Tati, marca em cima a caída a Vadares Não, nem, nem, nem a Tati É surdo, cara Tu acha não, Ricardo Ele não falou foi desde até agora Não, foi o... Pode fazer, ele tá no meio lá Tá vindo Tá vindo Nossa, nossa, KK 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 o que é isso? ex 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 o que é isso? rock hack atrás da costa Atrás na caixa, tá vindo atrás, 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 atrás Sim, mas já, se me enlouça já Da HS Tô dentro de dano HS, tem que ser HS Tem que ser igual CS, caralho Meu Deus, um pior que o outro Carregar é o meu melhor Tem 4 balas Não tá indo Tem um Lost É o HS, galera Eu falei, eu falei, eu falei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora eu vou acertar esse tiro Nossa Nossa Cê é louro Cê é louro Caralho, foi muito rápido Chegou o copo não já, da pra minimizar pra vir pra cá, caiu o jogo Me lira É verdade Vamos quitar a primeira rodada ainda, pode quitar Esquerido Esquerido, eu te marcando o narco Direito, direito Direito Que lag da porra aqui, véi E o que? Tuto teletrinco Tuto é que que tem Bomba da olha Temuteie Tuto cloud Tuto nada É... Tudo me chega Dá pra ver se frag vem Nossa Uou Rampa Sampão na sua frente Nossa Ai meu deus Véi Não sei, deu pânico Isso Caralho Viado Aquilo lá que eu Tava de costas e virei Caralho